Eu to piso em fazer legado Eu não to pra brincar De rimas com putos Vé só, como me enquadro puto Isso é produto bruto Eu to no game dedos nosso Agora é tudo mano em nome pro love Interessado aqui se move Então cala a boca e sente-me osso Sou do tipo que comanda Comandante da tal zona que comanda gajos sem capacidades Eu to na outra dimensão Niggas sem ação Porque sabem que há perigo na cidade El Badina boy Jogando pesado pros niggas estáticos El Badina boy Jogando bem fundo de oceano atlântico E pros putos são uma aspiração Eles querem ter a vocação O que eu tenho eles não Não eles tem tomate eu tenho coito Sou mais velho nisso concordem Antes que seja tarde acordem Vejo o medo que você esconde A onda leva um camarão que dorme Eu tava fora do game Bocas e bocas tentaram sujar o meu name E hoje pedem participação eu digo pay me Então não vou parar eu to aqui pra sempre Obvio que o povo vai dizer Badina Badina El Badina 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 Obvio que o povo vai dizer Badina El Badina 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 Eu lamento, porque eu tenho tudo e você tem nada a ver com tudo que o morgado quer Eu nado bem no fundo e você tem nada a ver com água que está se a meter Isso é minha praia, por isso, nigga, saia, conhece teu sué que saia Eu já disse saia, sem poder escalfão, bombarde de tênis, nos saia Eles querem tudo o que eu tenho, mas não sabem bem de onde venho Eles querem habilidades, querem ter flow, mas não sabem do desempenho A quem disse que eu tava fora do gaming Bocas e bocas tentaram sujar o meu naming E hoje pedem participação e eu digo bem mim Então não vou parar, eu tô aqui pra sempre Óbvio o people a dizer Baradina, é Baradina Baradina, é Baradina Baradina, é Baradina Baradina, é Baradina A quem disse que eu tava fora do gaming Bocas e bocas tentaram sujar o meu naming E hoje pedem participação e eu digo bem mim Então não vou parar, eu tô aqui pra sempre Óbvio o people a dizer Baradina, é Baradina 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 All of you people a dizer Baradina Baradina All of you people a dizer Baradina Baradina All of you people a dizer Obrigado.